O crente desacredita para sobreviver, o cético acredita para sobreviver, a elite populariza para sobreviver, o povo se elitiza para sobreviver, capitalista socializa para sobreviver, o socialista capitaliza para sobreviver, conservador revoluciona para sobreviver, revolucionário conserva para sobreviver. Darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinistas, todos somos darwinistas, o animal conserva a sua vida, ideologia esquecida. Darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinistas, 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 todos somos darwinistas, o animal conserva a sua vida, ideologia esquecida. Darwinistas, todos somos darwinistas, o cético acredita para sobreviver, a elite populariza para sobreviver, O povo se elitiza para sobreviver, o povo se elitiza para sobreviver, capitalista socializa para sobreviver, socialista capitaliza para sobreviver, conservador revoluciona para sobreviver, revolucionário conserva a sua vida, revolucionário conserva para sobreviver. Darwinistas, todos somos darwinistas, na selva ninguém segue a risca, se adapta e não se arrisca. Darwinistas, 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 todos somos darwinistas, o animal conserva a sua vida, ideologia esquecida. Darwinistas, 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 Darwinistas Darvinistas, todos somos darvinistas Na selva ninguém segue a risca Se adapta e não se arrisca Darvinistas, darvinistas, darvinistas Todos somos darvinistas O animal conserva sua vida Ideologia esquecida